Salve, salve rapaziada, beleza com vocês? Sejam bem-vindos aí ao canal Nego Guitar Hoje um vídeo de uma dica rapaziada, eu tava passando por um problema aqui Que é, eu comprei o MIDI controlador chocolate da M-Vave, que é esse controladorzinho aí Que é bacana, serve pra você conectar em várias pedaleiras, esses aí E, pô, muito interessante ele E não tinha comprado ele com o MIDI USB, que é o MIDI USB que você usa num carregador de celular E você conecta via Bluetooth e você pode usar o chocolate ali sem fio, beleza? Ele vem com esse aqui, que é o MIDI 5 pinos, né? E é o MIDI Port A e esse o MIDI Port B O que acontece? Algumas pedaleiras pra poder utilizar esse aparelhinho aqui Junto com o controlador, você tem que atualizar ele E eu não tava conseguindo atualizar devido ele não conectar no Bluetooth Ele pareava e depois desconectava Eu não conseguia fazer essa conexão, de forma alguma, tentei Até que meu amigo Marcos Patrone Lá do MIDI Chief, né? O desenvolvedor do aplicativo MIDI Chief aí, que é muito interessante Tem vários vídeos aqui no canal Ele me deu umas dicas, ó Baixa alguns aplicativos aí que isso pode te ajudar Tá? Nego, beleza? E aí baixei o aplicativo com a dica dele E sim, rapaziada, solucionou o problema Aí sim a gente consegue parear lá junto com o Cube Switch, né? No celular Coisa que eu não conseguia fazer Pra poder atualizar o MIDI Port A e o MIDI Port B Pra tá utilizando aí nas pedaleiras Inclusive você pode usar na MS50G Tem vídeo aí utilizando E com a atualização você pode subir nos bancos e descer nos bancos Sem atualização você só usa na função ali dos presets ali Usando só quatro presets, os quatro foot switches Com essa atualização você consegue usar ele no Program Change A E subir nos bancos aí, descer nos bancos Assim como Valet, o GP100, entre outras pedaleiras também Inclusive usando também ali no nosso cu Deus me defenderai Nunca, não Cube Baby, Cube Baby Usando o aplicativo MIDI Chef Com a atualização fica super mais fácil pra poder tá usando Então vamos lá Primeiramente a gente vai precisar de um carregadorzinho de celular aí, rapaziada O que vocês vão fazer? Vocês vão espetar o seu MIDI O MIDI USB Port A O MIDI Port A é esse aqui Que é o 5 pinos Ele, basta você ligar ele aqui Ele tem um botãozinho que você liga Ele vai tá piscando a luzinha aqui Já o MIDI Port B Você tem que fazer uma conexão Com um carregadorzinho aí de celular, beleza? É, então vamos lá Primeiramente eu vou mostrar pra vocês Que ele não tá Parilhando Ele não tá encontrando Vou abrir meu celular aqui Ó, vou abrir o Cube Switch Vou ligar aqui O MIDI Port A Ele já tá piscando aqui, ó Eu vou Permitir aqui agora O Bluetooth Vou abrir novamente o Cube Switch Ó, permitir E vou tentar conectar aqui Pra vocês verem aqui, ó Parear novo dispositivo Ele encontra O MIDI Port A Mas se eu tentar conectar Olha só Ele vai ficar procurando aí, ó Como se tivesse pareando A luzinha aqui parou de piscar Como se tivesse Conectado Mas olha só Observe o que vai acontecer Ó Aguardar E logo logo Ela vai voltar a piscar E não vai conseguir Fazer um emparelhamento aqui Olha lá, ó Voltou novamente Voltou a piscar aqui Assim acontece também Com o MIDI Port B O que é que vocês vão fazer, rapaziada? Vocês vão baixar um aplicativo aí Chamado Scanner BLE Esse que tá aparecendo na tela aí, ó Vocês vão fazer isso Scanner BLE Indicação do Marcos Patroni O desenvolvedor da Da MIDI Chief aí Aqui você só Dá as permissões aqui e tal Pronto Dá ok Vai pedir pra você Habilitar a localização aí GPS Habilite O uso do app E aí Ele já achou aqui o MIDI Port A Vocês estão vendo aí Que ele já encontrou Tá piscando aqui A luzinha Eu vou conectar Conectou Parou de piscar Aqui eu posso sair Agora eu vou abrir aqui o O Cube Switch Vou dar um scanner Vou dar um scanner Você vê que ele ainda não encontra Não encontra o O O MIDI Vou abrir agora Desliguei E liguei o Bluetooth Liguei novamente Fazer o scanner Olha só Agora ele já acha Já encontra Você vê Eu desliguei o Bluetooth Liguei novamente Desliguei pra ele Desemparelhar ali Do scanner BLE Agora eu fiz um scanner Que ele já encontra O MIDI Port A Eu vou clicar aqui Beleza E aqui ó Device Ele tá dando Algumas instruções aqui Se eu for em OTA Upgrade Aqui ó E confirmar É porque assim Já tá atualizado Essa versão minha Já tá atualizada Mas o de você aí O de vocês Vocês clicando aqui Em OTA Upgrade É Vai ter uma versão Vocês vão clicar E aí vai baixar Vocês vão ver Que tem uma porcentagem Do lado Que vai subindo E você vai Resolver seu problema Aí No meu caso aqui Ele já tá atualizado Ó Tá vendo Tá todo atualizado Se eu conectar agora O O MIDI Port A MIDI Port B Conectei Olha só O celular aqui Já achou os dois Né MIDI Port B Eu clico no MIDI Port B Que é o Aquele USB Ele vai fazer a conexão Eu vou desligar O Port A Que é esse aqui E aqui ó Tem uma nova versão Do MIDI Port B Eu vou clicar aqui Confirmar Para atualizar E aí Ele vai fazer a atualização Só o progresso Ali do lado Você vai ver que tá contando A porcentagem E aqui a gente vai fazer a atualização Deixar ele quietinho Não desconecta Ele lá Da tomada E aqui a gente tem que aguardar Não tem o que fazer Agora sim Tudo normal Aí vou procurar uma outra Que não tem atualização Beleza Pronto Não tem atualização Mas você vê que ele já conecta Eu já tinha feito a atualização Do MIDI Port B O MIDI Port A Não tinha feito a atualização Mas você viu que ele não Abriu nenhuma atualização Para o MIDI Port A E é isso aí Dessa forma você consegue Solucionar esse problema Aí viu rapaziada Então baixando esse aplicativo aí BL Scanner Você vai Resolver o seu problema De conexão De bluetooth E atualizar O seu USB M Wave MIDI Port A Ou MIDI Port B Para estar usando aí Junto com o seu chocolate Controlador MIDI Via bluetooth Estar usando suas pedaletas Beleza Espero ter ajudado Mais uma dica aí Do Nego Guita Tamo junto E até a próxima